É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. Chegar até aqui reunindo tantos apoios e embalado pelo imenso carinho do povo de Ribeirão, é muito gratificante. Antes mesmo da campanha para prefeito, eu já andava por toda a cidade. Foi conversando em todos os bairros que eu pude sentir o forte desejo por uma nova atitude na nossa prefeitura. Sempre fico muito à vontade andando pelos bairros de Ribeirão. Conheço bem todos os lados da cidade. A parte rica, a parte pobre e também os mais esquecidos, os mais abandonados. Essa é a cidade real de muita gente, uma cidade trabalhadora, mas que sofre nas ruas sem asfalto, sem esgoto, sem transporte, sem escola, sem creche. Para melhorar Ribeirão de verdade, é preciso incluir os esquecidos, superar a pobreza. Eu sei como é isso. Minha vida não foi nada fácil. De família pobre, Gandini começou a trabalhar ainda menino, ajudando o pai na roça. Na cidade, ele catou papelão, vendeu banana e doces. Estudava de noite com apostilas emprestadas, até entrar para a Faculdade de Direito da USP. Como juiz, criou o programa Moradia Legal. É um juiz de Ribeirão Preto, no interior do estado. Renata, mostra como é possível tornar a justiça mais eficiente. E para isso, ele saiu do conforto, do gabinete, e descobriu maneiras de melhorar a vida dos moradores de favelas da cidade. Por isso, recebeu o prêmio Inovare, que reconhece a importância de práticas que melhoram o funcionamento da justiça. Há muito tempo, Ribeirão esperava por essa oportunidade. Um homem de passado limpo, respeitado, experiente, preparado. Como juiz, criou projetos sociais reconhecidos em todo o Brasil. Como prefeito, chega para renovar Ribeirão e finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI. Um homem com visão de futuro, que vai governar para todos. Para mim, política não é profissão. Por isso, vou abrir mão do salário de prefeito. Eu poderia, por lei, acumular esse salário com a minha aposentadoria de juiz. Há uma discussão quanto a limitar o acúmulo de salários ao teto do funcionalismo público, que é o que ganha o ministro do Supremo. Mas não importa. Havendo ou não essa limitação, eu não vou receber o salário de prefeito. E já registrei essa declaração em cartório. Infelizmente, muita gente ainda não está acostumada com uma atitude dessas na política. Na prefeitura, vou exigir transparência total, prestando contas de tudo que é gasto. Vou combater a corrupção com rigor. Comigo, a cidade terá respostas claras e imediatas. Não vou ficar me escondendo da imprensa. Sou um homem de debate. Não vou apenas governar para as pessoas, mas junto com as pessoas. Também vou continuar tudo aquilo que estiver dando certo, fazendo mais e melhor. Durante a campanha, Gandini apresentou as melhores propostas para renovar Ribeirão. Ele falou de projetos para todas as áreas. Saúde, educação, segurança, trânsito, transporte coletivo, moradia, meio ambiente, servidores públicos, esporte, cultura, lazer, turismo. Todas as propostas, programas e entrevistas do Gandini estão disponíveis no site joaongandini.com.br. Conto com o apoio da presidente Dilma para formar na prefeitura uma equipe técnica competente, preparada para renovar a cidade. Não estou preocupado em agradar partidos ou grupos políticos. Vou governar com a participação da cidade, ouvindo empresários, trabalhadores, professores, médicos, estudantes e todas as entidades que tenham boas propostas. O mais importante será governar respeitando a população. Não mentir para a cidade. Não dizer o que está fazendo quando não está. Não iludir a boa fé das pessoas que precisam de casas, postos de saúde, transporte decente. É preciso estar ao lado dessas pessoas sempre e não só na hora da eleição. No próximo domingo, quero o seu voto para dar início a uma nova época em Ribeirão. Vamos juntos renovar nossa cidade com coragem, fé e atitude. Ribeirão agora é Gandini, rumo ao segundo turno! Gandini! É Gandini! É Gandini, uma nova atitude! É o cara! perk up raceb. Gandini! 13, dia 17 de outubro! Almora do país, sete... Lá de três! Lá de três! logue LeBchen! Legenda por Sônia Ruberti